Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Hoje é um domingo e eu desejo aí um domingo abençoado para todos vocês, tá bom? E mais uma vez eu tô trazendo aqui uma simples compra, mais uma compra bem básica, uma compra super necessária. E essa compra, ela é pra semana. Tudo que eu comprei foi de extrema necessidade. E vamos lá, vamos ver o que eu comprei. Vamos começar pelo hortifruti, né? Olha, na parte de hortifruti eu trouxe laranja, eu trouxe o repolho, a banana, a batata roxa, a baçã. Essa abóbora que eu gosto muito dela, essa da casca, bem verde, né? E aqui nós temos um pouco de tomate, temos ali a uva. Aqui nesse saco eu trouxe também o alho. Aqui eu trouxe a cebola, limão, olha o tamanho desses limões, ó. Os limões são maravilhosos, eles têm bastante água. Eu trouxe um pepino, somente um, gente, é só eu, tá? E também eu comprei esses dois, é, cheiro verde, né? Aqui chama cheiro verde, outro chama palhinha verde. É, cheiro verde com coentro. Então essa foi a parte de hortifruti. E a banana, eu acho que eu não citei, mas tem a banana aqui também, ó. Tá vendo? E de carne eu trouxe somente, eu falei pra vocês que eu mudei, né, a minha alimentação, agora é a base da alimentação mais saudável. Mas eu continuo trazendo, sim, esse torresmozinho que chama tocinho. Ó, tá vendo? Tocinho suíno. Porque eu gosto de fazer aquelas, aqueles tostadinhos de tocinho, né? Vez em quando. E eu trouxe peixe também, né? Eu trouxe o peito de frango, a coxa de frango. Essas foram as minhas misturas. Porque a carne vermelha mesmo, se eu falar pra vocês, olha gente, eu não tô comendo, como assim? Chega em qualquer lugar que tiver carne vermelha, eu vou comer. Mas na minha casa eu tô evitando. A não ser que venha alguém almoçar comigo, aí sim eu compro. Mas eu sozinha eu evito. E também eu trouxe o ovo, né? É a proteína que não pode faltar na minha mesa, é o ovo. Principalmente o ovo, o frango, né? Não pode faltar. E pro Samir, meu netinho, eu trouxe esse biscoitinho aqui, ó. Tá vendo? Eu trouxe esse aqui também. A gente não é muito de dar biscoito pra ele também, não. Mas é impossível você não oferecer um biscoito pra uma criança, né gente? Vira e mexe, a gente tem que dar um pouquinho assim. E então, não pode viciar, né? Eu trouxe aquele cuscuz, que é um cuscuz Maratá, a marca Maratá. Eu falo assim porque eu conheço o Maratá. Inclusive, meu filho trabalhou muitos anos na empresa. É uma marca que fabrica coisas maravilhosas. Então, eu procuro comprar sim. É o Maratá, é o flocão de milho, né? Aí eu trouxe aqui um chimichurri. Esse aqui é um colorau. A calabresa, que eu também gosto, a pimentinha calabresa, que eu acho uma delícia. E orégano. E também eu trouxe um flocão. Esse flocão é... Eles falam que é zero glúten, né? Vai saber, né? Mas vamos acreditar. É flocão de arroz. Não sei se na região de vocês tem, mas é muito gostoso. Esse macarrão também eu trago pra fazer pro Samir. Essa piraquê, sinceramente, eu trouxe pra me experimentar ela. Eles falam que é integral. Também não costumo estar comendo biscoito, mas hoje eu quis experimentar um biscoitinho. E então, pessoal, esse, nesse grego que é o iogurte, também não costumo comprar. Não sou muito fanzoca, mas hoje eu quis pra dar uma misturadinha na salada de fruta. Tá vendo? Alguém já comeu uma aqui, por aqui. E como eu falei pra vocês, eu também trouxe a farinha. De vez em quando é bom ter em casa, né? E a parte de higiene e limpeza, eu trouxe somente o sabão hoje que eu tava precisando. Eu gostei de usar esse sabão, pessoal. Olha. Eu tava comprando ele, aquele azul. Mas esse vermelho é muito bom. É rendoso aqui só. Sabonete também eu trouxe um só. Eu trouxe aquele da Lipo Samy. Esse aqui é um creme da Egloss, né? Que eu gosto de usar ele também no cabelo, pra pintar, lógico. E cabelo branco em homem é charme. Mulher, não concordo muito. Pelo menos na minha opinião, pra mim, não. Acho que não é muito bacana, não. Mas acho bonito nos outros também. Claro, respeito a opinião de cada um. Então, gente, será que quanto foi que a Cacau pagou por essa comprinha? Eu tenho pelo menos uma base, uma ideia. Gente, sinceramente, honestamente falando, eu não achei caro, não. Não, não. Porque eu trouxe, olha, peito de frango, coxa sobre coxa, peixe, tocinho. Ó, tá vendo? Essa variedade em hortifruti, vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? Essas outras coisinhas aí que a gente, às vezes, sente vontade de comer. Um cuscuz, uma coisa ou outra, né? Esses temperos, exatamente, que eu estava precisando. E é isso. Então, vamos lá ver quanto saiu, mais ou menos, essa compra de hoje? Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver que lado que tá aqui, peraí. Saiu por 358,38 centavos. Eu não achei caro, dessa vez não, porque eu trouxe exatamente o necessário, o básico necessário, e também eu consegui trazer tudo que eu queria trazer, né? Exatamente. Então, é isso, como eu sempre falo pra vocês, é vida que segue, hoje é domingo. Vamos partir aí pra uma nova semana, abençoada por Deus. Não repare algumas baguncinhas que tem aqui pendurada nas cadeiras, porque eu acabei de chegar, passei sete dias fora de casa, e do jeito que eu cheguei do mercado, eu quis gravar pra vocês. E é isso aí, gente. Vida que segue, tudo de bom pra vocês, uma ótima semana aí, abençoada por Deus. E vamos conferir aí como é que tá a inflação aí nas cidades de vocês, através dessas compras. Eu acredito que há lugares que com 358 reais, vocês não comprariam isso aqui tudo, não. É claro que são, é o básico necessário, né? Eu não tô mais nessa, não, gente, nesse patamar de ir pro mercado, comprar mil, mil e pouco de compra, não há necessidade mais pra isso, tá? Eu moro bem em quarto do lado do mercado, quando eu preciso eu vou lá e compro. E é isso aí, dou graças a Deus porque ainda tô podendo comprar, porque tem gente aí que não tá conseguindo mais. E é isso aí, gente. Beijão da Cacau, é vida que segue, tudo de bom pra vocês, ó. Fui, beijo. Vamos lá.